Oi, aqui é o Ricardo Selig e nesse vídeo eu quero falar sobre quadrinhos e também sobre como as empresas se relacionam com o mercado e são incapazes de enxergar os seus próprios erros. Vou usar aqui como exemplo o que está acontecendo com a Editora Mythos. Vou começar aqui falando de alguns exemplos clássicos, de empresas que não conseguiram se atualizar, não conseguiram entender o que estava acontecendo com o mercado e perderam grande parte da sua participação de mercado e da sua relevância, inclusive. Você vai há 20 anos atrás, um pouco mais de 20 anos atrás, qual era a empresa que dominava o mercado de celulares? Era a Nokia, a finlandesa Nokia. Onde está a Nokia hoje em dia? Enfim, foi engolida pela Apple, pela Samsung e por outras empresas de tecnologia. E dentro desse assunto que a gente tem, estou conversando aqui com vocês, o mercado editorial, é um dos exemplos da livraria Saraive, Livraria Cultura, extremamente má administradas e com políticas predatórias em relação ao mercado e as editoras e que deixaram de existir, praticamente deixaram de existir e entraram em falência, jogando a culpa na chegada da Amazon, quando na verdade essas empresas eram muito má administradas com políticas de décadas anteriores e também não souberam se adequar ao mercado. A Mythos Editora tem um catálogo sensacional. Penso eu que fora do catálogo da Panini, que tem ali daí Marvel, DC, Turma da Mônica, os materiais da Disney, nenhuma editora tem um catálogo aqui no Brasil tão bom, tão profundo e tão legal quanto a Mythos. A Mythos tem o universo do Hellboy, o Conan da Dark Horse, que é considerado o melhor Conan já publicado em quadrinhos, todo o universo 2000 AD e o universo do Juiz Dread, Ken Parker, que é uma obra-prima não só do Faroeste, mas da vida, e muitos e muitos e muitos títulos da Bonelli, a casa da Bonelli aqui no Brasil, incluindo Tex, que Tex começou a ser publicado no Brasil na década de 50 e desde aquela época, há mais de 70 anos atrás, é um dos quadrinhos, um dos títulos que mais vende no Brasil até hoje. Tex, sozinho, é um dos quadrinhos mais populares da história da indústria de quadrinhos aqui no Brasil. A Mythos fez uma live semana passada informando lançamentos, mas principalmente cancelamentos de títulos para o ano de 2024. Então eles anunciaram o cancelamento de Zagor Série Clássica e Zagor Nova Série, Martin Mister e Dylan Dogg Nova Série, além de colocar três títulos muito celebrados, muito bons inclusive, mais que o vento, Júlia, aventura de uma criminóloga e dragoneiro, que vão continuar no catálogo, porém com lançamentos mais passados e estratégicos em 2024, meio que para testar o mercado, para ver se o mercado tem interesse em comprar esses títulos. E a desculpa da Mythos, o que ela falou a respeito disso, é que a culpa é dos leitores, que os leitores não compram, então ela não vai publicar esses títulos. Só que o buraco é muito, muito mais embaixo. Para começar, os próprios leitores não conhecem esses títulos, tá? Porque a Mythos, ela tem uma comunicação muito deficitária com o mercado, tanto em relação ao marketing, que praticamente não existe, passa pela péssima distribuição, beleza, está no site da editora, está na Amazon, mas você sabe que tendo nas livrarias e nas bancas é outra experiência, tá? E é uma empresa que, de modo geral, é incapaz de perceber os seus próprios erros. É uma empresa negacionista, que não consegue olhar para dentro e joga todo esse fracasso editorial, esse fracasso de vendas, em quem não deveria jogar. Está jogando a culpa nos leitores, quando a culpa é dela. Possui uma estratégia de publicação para lá de questionável, que há anos vem levando a essa diminuição de vendas, e ela é incapaz de mudar essa estratégia de publicação, tá? Possui uma comunicação com o mercado absolutamente terrível, e que demonstra um amadorismo assustador, tá? Essa live que foi feita para comunicar os lançamentos e os cancelamentos de 2024, contou com o marketing da empresa, um editor e um dos diretores. Cara, o diretor da empresa aparecia numa tela verde, com uma voz horrível, que não dá para entender, parecia que estava sendo gravado dentro de um cano, não sei onde que estava, aquele cara que não entendia o que ele falava, e ele falava coisas muito importantes, como esse cancelamento, e o editor da empresa com a tela travada. Praticamente a live inteira, entendeu? Sendo que a Mythos, cara, vamos falar a real, assim, sabe? A gente tem internet boa em praticamente todos os lugares do Brasil, e a Mythos não está no interior, ela está na maior cidade do país, está em São Paulo, como é que não consegue fazer uma live? Não consegue fazer uma live decente para informar o mercado? Como que eu vou acreditar numa editora que não consegue nem fazer uma live? Qualquer pessoa faz uma live com o celular hoje em dia, qualquer pessoa, uma criança faz uma live e funciona, e uma editora não consegue fazer uma live, se não consegue uma live, como é que vai conseguir publicar quadrinhos, cara? O que a gente tem na Mythos é uma mistura de arrogância com amadorismo, e isso é exemplificado através de diversas atitudes da empresa. Um dos diretores publicou, divulgou uma nota para o mercado, que circulou por todo mundo que está aqui no universo de quadrinhos, culpando os leitores, errado, errado, não admitindo os próprios erros da empresa, a culpa é dos leitores, só dos leitores, não é de nada da estratégia comercial de comunicação, de marketing de rede social, da Mythos, tudo isso é ignorado pelo cara, mas a culpa é dos leitores. Demonstrou uma arrogância, sim, porque tem várias editoras, como esses títulos vão ser cancelados pela Mythos, tem várias outras editoras menores, que já publicam material da Bonelli aqui no Brasil, e que estão de olho nesses títulos. Isagor, Dylan Dogg, próprio Mágico Vento, que não foi ainda cancelado, estão de olho nesses títulos, Dragoneiro também, e o cara vai lá e diz que só a Mythos pode publicar, porque ela tem uma qualidade inigualável. E qualquer pessoa que acompanha o mercado de quadrinhos sabe que isso está longe da verdade, tem vários problemas de editoriais em vários títulos da Mythos, o cara falou também que os profissionais da empresa que são treinados para publicar esse tipo de material, quando na verdade tem os tradutores que a própria Mythos usava, hoje prestam serviços para essas editoras menores, como a Editora 85, que faz um trabalho sensacional, sensacional, que eu quero falar nos próximos vídeos aqui, sobre o que vou ler agora nas minhas férias, minhas leituras vão ser todas da Editora 85, uma postura pouquíssimo profissional dos editores da empresa, teve uma live do Universo HQ, há um tempo atrás, de resenhas do Universo HQ, tem uma ótima live na segunda-feira, onde os caras fazem resenhas ao vivo, com convidados, com o Sidney Guzman, o Sidão, que é o editor da, o Maestro de Souza, e é o editor do Universo HQ, a frente, daí ele fazendo uma, ele fazendo um review de Lost Girls, uma das obras mais celebradas do, do Alan Moore, que foi relançada pela Mythos, e a Mythos teve um erro editorial gravíssimo, em Lost Girls, alterando a virada de páginas, sendo que a virada de páginas, é essencial, para, para o entendimento, para o ritmo da leitura, de Lost Girls, tipo a página que estava, vou pegar um exemplo nesse X-Men aqui, só para simplificar, a página que estava aqui, foi passada para cá, então isso alterou, o modo como, o Alan Moore pensou a obra, e o modo como a gente devia ler, como leitor, entendeu, o Sidney criticou isso, de forma justa, e o editor da Mythos, vai no chat, no chat, da live, começa a bater boca, como se fosse um menino, mimado, de 12 anos, que não aceita crítica, e baixa o nível, de uma maneira, maneira cara, inacreditável, naquele chat, o que leva, daí, a uma reação, mais incisiva, do Sidão, e de forma correta, entendeu, isso demonstra a arrogância, da empresa, não admitir o erro que cometeu, e o amadorismo, de um profissional, que é editor de quadrinhos, em bater boca, com um dos principais nomes, do quadrinho brasileiro, um absurdo, que o cara fez ali, a incapacidade, de se comunicar, com o mercado, com uma comunicação, em redes sociais, para lá, de ultrapassado, uma linguagem, de rede social, para lá, de ultrapassado, entendeu, quando, gente, por favor, está cheio, de profissionais, de social media, disponíveis, e com, com um ritmo, um entendimento, muito mais jovem, e atual, do mercado, para, tomar conta, e serem contratados, e fazerem esse trabalho, para vocês, é só brifar, trabalho de social media, de redes sociais, é essencial, para a imagem, de qualquer empresa, hoje em dia, entendeu, porque que você acha, que tem, tem, editoras brasileiras, que tem um hype, lá em cima, qualquer título, as pessoas compram, como se fosse, incrível, e tal, porque tem um trabalho, de social media, maravilhoso, e a Mites, não consegue fazer isso, além de tudo, como eu falei antes, não há marketing, praticamente, não tem, investimento em marketing, então, não só os leitores, como o mercado, não ficam sabendo, do lançamento, e da existência, desses títulos, tá, como é que tu vai ter vontade, de comprar algo, que você não sabe, que existe, que não é, dito para você, do que se trata, não é vendido, para o mercado, cara, comunicação, propaganda, marketing, publicidade, é essencial, em qualquer segmento, e para mim, um dos pontos principais, é que a Mites conseguiu, ela criou, uma bolha, de, influenciadores, parceiros, incluindo principalmente, canais, composta principalmente, por canais, do YouTube, onde esses canais, eles, são incapazes, de fazer uma crítica, aos claros erros, da editora, e não fazem isso, por terem medo, de perder a parceria, e não receberem, mais quadrinhos grátis, um recado, para você, que trabalha, com rede social, você que é influencer, você que tem um perfil, no Instagram, você tem, que tem, um canal no YouTube, qualquer influencer, ele só tem, importância, se ele tiver relevância, se as pessoas, passarem a acreditar, e se deixar, influenciar, por aquilo, que ele comunica, no momento, que você, não tem, postura crítica, que você, não tem a capacidade, de separar, algo, que é, uma parceria comercial, daquilo, que é a sua opinião, você perde, a sua relevância, você perde, a sua importância, e você perde, a sua própria razão, de ser, entendeu? Então, se você, tem canal no YouTube, você tem, um perfil no Instagram, que recebe, o quadrinho da Mythos, mas não quer, falar dos problemas, claros, da editora, você, não está fazendo, seu trabalho, e a curto, médio, ou longo prazo, o seu próprio trabalho, vai, deixar de ser relevante, porque a sua, você não vai perder, sua função, no mercado, entendeu? Porque ficar falando, bem de tudo, ficar falando, bem de tudo, que recebe, não leva a nada, você tem que ter, postura crítica. O catálogo da Mythos, ele é sensacional, tá? Ele, nas mãos, de uma editora, com mais alcance, mais badalada, cara, imagina só, por exemplo, todo o universo, de Hellboy, sendo publicado, pela Panini, o Conan, da Dark Horse, que é publicado, pela Mythos, passar a ser publicado, pela Pipoca e Nankin, que já tem o Conan, da Glenar, unir os dois ali, o Juiz Dred, e toda, essa, esse universo, da 2000 AD, sendo publicado, pela Comic Zone, imagina o quanto, esses universos, teriam muito mais, muito mais, impacto, seriam lidos, por mais, pessoas, repercutiriam, muito mais nos leitores, e no próprio mercado brasileiro, se estivessem, nas mãos, de editoras, mais competentes, em todos os sentidos, entendeu, a Mythos, ela é, como eu comentei, uma mistura, ela se transformou, na verdade, ela não era assim, mas ela se transformou, em uma mistura, de arrogância, amadorismo, prepotência, e uma, incapacidade, total, de perceber, os erros que comete, e joga esses erros, para os leitores, e não olha, para dentro de si, é uma editora, totalmente, negacionista, que não consegue, olhar para o espelho, e ver que o erro, para tudo que está acontecendo, é ela mesmo, entendeu, a Mythos, ela só não deixa de existir, porque ela tem um título, como eu comentei, que é um dos mais vendidos, do Brasil, há 70 anos, que é o Tex, porque tudo que vem acontecendo, com a editora, e vem, e esses problemas, vem se intensificando, nos últimos anos, cara, ou essa empresa, passa, por uma reformulação, total, de cima, abaixo, diretores, estão ali, muito tempo, mas já passou o seu tempo, coloca outra pessoa, para trabalhar, muda o departamento, de marketing, muda os editores, muda tudo, se não a Mythos, vai virar, uma Nokia, dos quadrinhos, a gente nem vai, lembrar mais, que ela existia, e não está, muito longe, disso acontecer, tá, se as palavras, foram, muito fortes, muito incisivas, me desculpa, mas eu realmente, não vi ninguém, falando, de forma, tão clara, e de forma, tão, que eu acredito, que tenha que ser dito, entendeu, para os profissionais, da Mythos, entenderem, que precisam mudar, muitas coisas, na empresa, e parar, de jogar, a culpa, dos erros, da empresa, dos erros, dos seus profissionais, dos erros, das suas estratégias, no leitor, tá, nós, que estamos, do lado de cá, temos uma oferta, enorme, de editoras, inclusive, uma bolha, de editoras, que eu acho, que já está, até meio, passando, do ponto, assim, porque é tanto título, que você não consegue, acompanhar nada, realmente, a quantidade de cadernos, publicados no Brasil, hoje, e com preços, muito altos, é assustador, né, então, para uma empresa, sobreviver, ela tem que se atualizar, ela tem que entender, o mercado, ela tem que entender, os seus egos, ela tem que entender, o leitor, e a Mythos, é incapaz, se mostrou, tem se mostrado, não consegue perceber, todas essas questões, do mercado, é lamentável, que uma empresa, tão importante, que tem um, um portfólio, né, como eu comentei, e não só isso, mas um histórico, de publicações, ao longo das décadas, esteja passando, por isso, precisa mudar tudo, na Mythos, porque se não, a Mythos, logo, logo, vai, né, enfim, não sei para onde vai, era isso, gostou desse vídeo, manda para os grupos, dá like, comenta, compartilha, coloca sua opinião, aqui nos comentários, por favor, tá, e vamos ver, né, se, os editores, e o marketing, desta empresa, eles serão profissionais, ou vão, ou vão vir, bater boca, né, sei lá, até imagino, qual vai ser a resposta, a esse vídeo, mas deixa para lá, valeu, e até. tchau, 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 Obrigado.